Olha essa história aqui, um Moto Uber, o pessoal que está agora pilotando moto, né, alugando para o pessoal viajar, teve a moto dele roubada oito vezes. Não, fala a verdade, oito vezes lá em Timão. A última vez que ele foi assaltado foi depois de receber um chamado de uma cliente. Só que quando chegou lá no local marcado, um bandido rendeu, o rapaz levou a moto dele. Rapaz, eu vou te falar, oito vezes aí, aí nego velho, aí é moleca, aí virou palhaçada, né não, Sérgio Alonso? Uma história paradoxal, onde a gente não sabe se é sorte ou azar, mas eu acredito que seja sorte. Um cidadão trabalhador, ele nas horas vagas trabalha com moto de aplicativo e também ele é recepcionista de um estabelecimento. Ele teve a moto roubada oito vezes, ou seja, o cidadão foi assaltado oito vezes, mas já conseguiu recuperar a moto oito vezes também. Mas quem vai contar essa história pra gente é ele. Ele que foi assaltado e essa última vez foi no bairro Miguel Arraes. Conta pra gente como é que foi essa história, meu amigo. Rapaz, foi solicitado numa corrida, de um nome de Eduarda, perto do IFMA. Cheguei lá, tinha uma casa que tava em construção e se evadiu um elemento, já apontando um revólver sozinho, mandando eu descer e deitar no chão. Aí me revistou, pegou o celular, chave da moto e mandou eu descer, se afastar dele, pra que ele possa subir na moto e sair. Aí ele saiu, aí eu consegui uma borracharia que tinha perto, consegui um celular lá pra ligar, liguei pra polícia, pro rastreador e foi isso aí. É a oitava vez que acontece isso. Qual é a sensação? O que você acha sobre isso? O que tá acontecendo? Oito vezes foi assaltado e oito vezes conseguiu recuperar a moto. É azar e sorte ao mesmo tempo, não tem nem como explicar, é difícil. Sim. E o que foi levado o celular? Teve quantia financeira, dinheiro também? Cinquenta reais que eu tinha no bolso, eles levaram, junto com o celular e a moto. É uma história onde a gente não sabe se se ri ou chora, né? É, isso mesmo. É a história desse trabalhador, ele que, pra sobreviver, além de recepcionista, também trabalha como motorista de aplicativo, moto, e oito vezes assaltado e oito vezes encontrou a moto. É como a gente falou, ele tá sorrindo, mas já chorou algumas outras vezes.